O que é isso aí? É mesmo? Ah, eu não vou fazer isso aqui. Ó. Olha. Mas é bom. É bom. E aí, o corpo de porteiro, o aliar, o que é bom? É bom, é bom. Olha, meu Deus. E essa, o mais rápido, ele passa mais e menos. E a terra, a terra, a terra, a terra, a terra. Então, o que está na terra, é outro. E aí, o que está na terra? 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 Obrigado. 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 Obrigado.